O scanner de segurança para controle rápido de pessoas QPS da Rodin Schwartz é um instrumento incomparável, capaz de detectar diversos tipos de contrabando e ameaças com rapidez, segurança e privacidade. A tecnologia do QPS detecta ameaças escondidas com rapidez, essencial para operações de segurança. Esses sistemas de alta resolução apontam até pequenas ameaças, a fim de melhorar a segurança de todos e diminuir alarmes falsos, em menos tempo de operação. Ele é 5 vezes mais rápido do que um piscar de olhos, eliminando erros provocados por movimentos. Os resultados são analisados em apenas 2,5 segundos por pessoa, 3 vezes mais rápido comparado a outros scanners. Sua tecnologia de ondas milimétricas não apresenta riscos à saúde. Inclusive, a emissão de ondas eletromagnéticas de uma ligação de 1 minuto de celular é equivalente a mais de 1 milhão de escaneamentos pelo QPS. Diferentemente do raio-x, a tecnologia de ondas milimétricas não ionizantes do QPS não penetram na pele. Elas refletem na água contida na pele de forma segura. Além disso, o sistema do QPS protege a privacidade. Ele detecta objetos escondidos na roupa e mostra os resultados de alarme no avatar da tela. Os alarmes são sinalizados no avatar para que o operador de segurança localize e verifique o problema de forma mais eficiente. O sistema do QPS também permite que a pessoa seja escaneada de forma mais confortável, apenas mantendo os braços levemente afastados do corpo em vez de colocá-los na cabeça. Isso traz facilidade para pessoas idosas ou com mobilidade reduzida. Esses benefícios fazem com que o QPS seja a escolha ideal para uma ampla variedade de aplicações de segurança. E como funciona? O comprimento menor da onda milimétrica promove resultados de alta resolução com precisão. Com resolução aproximadamente do tamanho de uma cabeça de fósforo, a alta frequência permite que o sistema QPS detecte qualquer objeto potencialmente perigoso, como metais, plásticos, líquidos, pós e muito mais. Com mais de 3 mil transmissores e receptores, o sistema QPS foi projetado para ter precisão. Seu processo de escaneamento totalmente eletrônico, sem nenhuma parte móvel, melhora o sistema de segurança e evita falhas mecânicas. O design compacto do QPS da Rodion Schwartz também permite vantagens significativas. Os escâneres existentes ocupam um espaço grande e dispõem de uma porta pequena para o acesso. Além disso, requerem um espaço extra em cada um dos lados. Já o QPS requer um espaço mínimo, com variedade de designs e opções de layout. Seus painéis podem ser movidos para dentro, promovendo o acesso à manutenção nas laterais. Também podem ser colocados lado a lado ou diretamente na parede para otimizar o espaço. O design aberto também oferece aos operadores uma visão sem obstrução do ponto de controle de segurança, além de facilitar o acesso a pessoas com mobilidade reduzida, dispensando a necessidade de um portão separado. Diferentemente dos designs existentes, o QPS pode servir como uma saída de emergência. Instalação e configuração são mais fáceis e rápidas do que em outros escâneres. Com seu design simples e compacto, todo o processo pode ser finalizado em algumas horas e o sistema já é entregue e calibrado. Esse design mais compacto otimiza o espaço e a flexibilidade em muitos ambientes de segurança. Visite nosso site e descubra todas as vantagens do QPS da Rodion Schwartz para atender as suas necessidades de operação de segurança.